Olá, boa noite. No ar mais um plano de jogo e você confere os destaques do esporte desta segunda-feira. Novo Hamburgo vence o Inter nos pênaltis e conquista o título inédito do Gauchão. 17 estaduais definiram campeões neste domingo. Lajadense confirma a classificação para a próxima fase da divisão de acesso e uma entrevista sobre canoagem oceânica. E o Estado tem um campeão inédito em sua história. Em seu centésimo sexto ano de existência, o Novo Hamburgo conquista sua primeira taça do Gauchão. Acompanhe na reportagem da TV Fevale nossa parceira no Vale dos Sinos. O anilado começou o primeiro tempo buscando placar. O gol da equipe do Vale dos Sinos veio aos 21 minutos com Hernando. O zagueiro colorado fez contra depois do cruzamento na grande área. No segundo tempo, o Inter voltou mais ofensivo e chegou ao gol de empate aos três minutos. Teve bate e rebate na área e Rodrigo Dourado empurrou a bola para as redes. Nas cobranças de pênalti, D'Alessandro e Vitor Cuesta acertaram o travessão. O goleiro Matheus, um dos destaques do campeonato, defendeu a cobrança de Nico Lopes. O gol do título veio dos pés do zagueiro Pablo. Final nas cobranças de pênalti, 3x1 para o Noia. Novo Hamburgo campeão gaúcho de 2017. Depois do título, a delegação do Noia foi recebida com muita festa no Estádio do Vale. Por volta das 11 horas da noite, eles saíram em um trio elétrico pelas ruas do centro da cidade de Novo Hamburgo. Olha só que festa! Parabéns ao Novo Hamburgo! E outros estaduais definiram seus campeões? Confere aí! O Corinthians entrou em campo praticamente com o título na mão. O Timão podia perder até por 2x0 que levaria o título, mas não tomou conhecimento. Romero fez 1x0. A ponte ainda descontou, com Marlon no final do jogo, mas não ofuscou a festa da Fiel pela conquista do 28º título paulista. No Rio, o título foi decidido no Fla-Flu. E o Flu, bem que tentou, largou na frente logo no começo do jogo com este gol de Henrique Dourado. O jogo se encaminhava para a decisão por pênaltis, quando o peruano Paolo Guerreiro marcou. Nos descontos, o Fla ainda fez mais um para a festa ficar completa. Em Minas, quem fez a festa foi o Galo Mineiro. O Atlético precisava só de um empate e Robinho abriu o placar. Abila, que entrou no segundo tempo, deixou tudo igual com um belo gol. Mas Elias faz o segundo gol e garante a taça para o galo do treinador Roger. Atlético campeão 2, Cruzeiro 1. Pelo paranaense, Coritiba e Atlético paranaense fizeram a final no estádio Couto Pereira. O coxa, que ganhou o jogo de ida por 3 a 0, só administrou e no final comemorou mais um título. Coritiba campeão paranaense. E parabéns ao Chapecoense campeão catarinense. É isso daí. E sábado teve a última rodada da fase de grupos da divisão de acesso. Todos os jogos foram às 4 da tarde. O lajadense recebeu em casa o Glória de Vacaria e garantiu a sua classificação. O lajadense entrou em campo dependendo de si mesmo para se classificar. Uma vitória garantia a vaga nas quartas de final. O Glória, já classificado, queria garantir o segundo lugar no grupo. E para que você não se confunda, quem jogou com o uniforme azul claro foi o Glória. A equipe de lajado usou o uniforme azul escuro. Quem começou com as melhores oportunidades foi o Alviazul, que desperdiçou essa. Mas aos 32 minutos após cobrança de escanteio, o Kaiser subiu mais alto que a defesa e marcou de cabeça. No final do primeiro tempo, o Alviazul ainda teve duas oportunidades. O chute que não acertou o alvo e o cruzamento que o zagueiro afastou. No segundo tempo, o Glória tentou reagir. O goleiro não segurou, sorte que a zaga afastou o perigo. Aos 4 minutos, enfiada de bola para Matheus Santana, que não perdoou e completou. 2 a 0. O Alviazul continuou tentando. 31 minutos, Germano avança e solta a bomba de fora da área. 3 a 0. 5 minutos depois, Dudu derruba Baço na área. Pênalti assinalado. Baço mesmo chuta e desconta para o time de Vacari. Resultado final, Lajadense 3, Glória 1. Classificação garantida para as quartas de final. E vamos ver agora os outros resultados da divisão de acesso e conferir quem passou para a próxima fase. Pelo Grupo A, definição de liderança entre Avenida e Pelotas. E deu a melhor para o time de Santa Cruz do Sul, 1 a 0. Já no Presidente Vargas, em Santa Maria, todo mundo comemorou. Inter e Aimoré ficaram no 0 a 0 e passaram de fase. No terceiro jogo, que poderia definir uma vaga, o Guarani de Venâncio Aires perdeu em pleno Edmundo Fakes para o Santa Cruz, 2 a 1. E na partida dos desesperados, nada de gols. São Gabriel 0, o Guarani de Bagé também 0. Pior para os bagenses. O Avenida fechou a liderança com 26 pontos conquistados, 7 vitórias, mais gols marcados e melhor saldo de gols. Inter de Santa Maria com 23, Pelotas com 22 e Aimoré com 19 fecharam a classificação. E o Guarani de Bagé mais uma vez vai disputar a terceirona. Já pelo Grupo B, o Brasil de Farroupilha não passou de um empate com a União Frederiquense e perdeu a vaga para a próxima fase. Melhor para o Glória, que mesmo com a derrota para o Lajadense por 3 a 1 no Alve Azul, se classificou. Pela liderança, o São Luís empatou 100 gols em casa com o Esportivo e cravou o primeiro lugar. Já Panambi e Tupi jogariam apenas para cumprir tabela. O jogo acabou não ocorrendo e, posteriormente, foi cancelado. Pela classificação, o Alve Rubro de Juí fechou a primeira fase com a melhor campanha da competição. 27 pontos conquistados. Lajadense, Glória e Esportivo fecharam a zona de classificação. E o Panambi, com o jogo cancelado, foi rebaixado sem ganhar um jogo sequer. Agora vamos falar de maratona, mas não é na pista, é na quadra mesmo. É que a Associação Carlos Barbosa de Futsal, mais conhecida por ACBF, jogou ontem e volta à quadra nesta terça, também na quarta e no sábado. Ontem, pela terceira rodada da Liga Nacional de Futebol de Salão, a equipe laranja empatou em 3x3 com o time do Marreco de Francisco Beltrão, no Paraná. Amanhã, a ACBF enfrenta a Azif em Ibirubá, reforçada do pivô Davis e do Ala Mitue, que estavam lesionados. No dia seguinte, também fora de casa, a equipe sub-20 encara Sobradinho. Os jogos são válidos pela Liga Gaúcha de Futsal. Na quinta-feira, o time de Carlos Barbosa volta ao Paraná para jogar contra o Pato Branco, sábado, pela Liga Nacional. E das quadras, a gente vai para o oceano, porque a gente recebe aqui no plano de jogo o Alvarez Fernandes Silva, que vai nos explicar e falar o que é canoagem oceânica. Satisfação a gente receber aqui, tudo bem? Boa noite, Clarice. Satisfação é minha. Canoagem oceânica, não sei, é um esporte que a gente tem praticado já há bastante tempo. Mas assim que, na realidade, como aqui no Rio Grande do Sul a gente tem bastante rios e lagoas, terminamos praticando mais nas lagoas e em outros locais também. Mas com a proximidade do litoral, quando a gente vai para Santa Catarina ali, fica muito mais fácil de remar, porque não tem grande incidência, tem bastante Bahia e tudo assim, conseguimos pegar e aproveitar mais. Mas é um esporte bem bacana, um esporte para todos, que, na realidade, eu conheci há sete anos atrás. Há sete anos você pratica assim. Isso, isso. Tem alguma diferença? Tudo bem, em termos de geografia, canoagem oceânica, a gente sabe que é no oceano, nos mares. Mas, tecnicamente falando, tem alguma diferença da canoagem que não é oceânica? A diferença, eu acho, é monitorar melhor o tempo. Quando você sai para o mar, pela quantidade de água que tem e as condições bem adversas, então, o mar se torna um pouco mais difícil, precisa de um pouco mais de conhecimento e tudo. Mas, assim, em termos, é praticamente a mesma coisa. A modalidade de caiaque oceânica, ela veio assim para as pessoas pegarem e fazer expedições, pegar e aproveitar mais, conhecer novos lugares. E aqui no Rio Grande do Sul, tem lugar para caramba. Quando eu comecei assim, eu não imaginava que tivesse... A canoagem oceânica é um lugar que nós não temos mar tão próximo, é que temos em Rio Grande, no estado vizinho, mas aqui no sul... Foi meio por acaso. Meio por acaso. Se eu te falar assim, da forma que foi assim, eu, uma vez, um tempo atrás, sete anos atrás, eu fui até a Lagoa dos Barros e comecei a ver de longe ali um brilho pequeno ali, comecei a acompanhar e vi um rapaz atravessando, era um dia de bastante vento, né, atravessando ondas que tinha ali, que é a Lagoa dos Barros, ali ela forma bastante onda, parece um mar. E aquilo ali me encantou, né, surgiu para mim um efeito incrível, assim, né. E eu voltei para casa, já contei essa história um milhão de vezes, né, mas eu voltei para casa, assim, com aquela mentalidade, assim, eu tenho que fazer isso. Daí, só que o conhecimento era pouco, não entendia muito sobre materiais, comecei de uma forma errada, com material errado, né. E hoje em dia é bem mais fácil, né. Hoje em dia você encontra quantidade de materiais, instrutores de qualidade, né. Eu me lembro que é a primeira vez que chegou um instrutor de canoagem no Rio Grande do Sul, que dava aula no Alasca e na Patagônia, todo mundo ficou admirado demais, assim, né, porque era uma coisa fora do normal, né. Hoje em dia a gente já tem pessoal que treina ali, tem dois instrutores de qualidade. Tem umas imagens ali, desculpa te interromper, é a tua família, eu acredito que eles te acompanham na canoagem. Nessa imagem foi em Santa Catarina. Anteriormente tinha algumas crianças aí. Isso, é o meu filho, meu filho diz. E ele pratica a canoagem contigo ou ainda não? Pratica, pratica. Isso aí a gente foi na Ilha do Presídio uma vez e ele foi junto com a gente. Então pode-se dizer que é uma prática segura para qualquer idade. Para qualquer idade, para qualquer idade. Meu parceiro de remo, um grande remador também, né, Jair Romagnor. E onde é que tu pratica canoagem aqui na região? Tu moras em Porto Alegre, Alvarez, correto? Isso. E onde é que tu praticas aqui? Obviamente que é no Lago Guaíba. Aqui no Guaíba conheço tudo ele até Rio Grande, né. Então a gente pega assim, como geralmente o tempo é curto, né, a gente pega e escolhe assim, no final de semana, vamos descer o Guaíba até Itapuã, vamos, sei lá, tem vários trajetos, vamos até Belém Novo, circular as ilhas ali, que tem Francisco Manuel. Há três anos atrás a gente desceu e foi até Rio Grande, saindo de Itapuã. E qual é o próximo projeto, já que vocês fizeram essa aventura, que não é pouca coisa, né? Mais de 200 quilômetros. São 200, 292 quilômetros em seis dias, né, 50 quilômetros de remo por dia, né. Para quem conhece, assim, sabe que não é pouco, mas também não é demais. Qualquer pessoa pode pegar e atingir, né. Só começar cedo da manhã e até tarde. Então tá valendo aí a dica, para quem procura um esporte diferente, com contato com a natureza, e prático e seguro até de fazer, tá aí a canoagem oceânica. Eu te agradeço pelos teus agradecimentos. Eu que te agradeço, agradeço esse espaço. Em outra oportunidade a gente vai falar um pouquinho melhor e quem sabe a gente não vai lá fazer uma reportagem de uma aventura tua dessas. Espero por isso. Tá bom então. A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente se reencontra no TVA Esportes, logo mais às nove da noite. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri